Saudações meus camaradas Retro Gamers e hoje né galera, vamos falar de um jogo sensacional de Beat'n'Up que acabou de sair né, ou seja, não acabou de sair esse ano, saiu ano passado e é o Tartarugas Ninja Shattered Revenge, que é um baita jogo de Beat'n'Up, vamos falar aí desse baita jogo, mas antes disso galera, deixem seus likes, deixem seus comentários nos ajudem galera, a compartilhar o vídeo, que infelizmente o canal Old School Gamer está muito bem, está bem abaixo do normal, os vídeos não estão conseguindo nem chegar mais a 200 views galera, vamos lá galera, vamos ajudar o canal, solta a intro! Como explicar o fenômeno que são os Tartarugas Ninja nos games, é difícil, mas de alguma forma, elas conquistaram o mundo no final dos anos 80, o novo jogo da franquia, o Shattered Revenge, consegue agradar até quem não tem esse laço afetivo por um excelente game, o jogo é um Beat'n'Up, um clássico de progressão lateral, do mesmo jeito que dominou os sliperamas na época em que esses personagens estouraram, o gênero no qual os lutadores se consagraram nos games, então, nada melhor do que se manter no que já sabe no que dá certo, Shattered Revenge, ressuscita a aclamada franquia das Tartarugas Ninjas, de uma maneira interessante, apostando no retrô, mas sem deixar de lado as inovações bem-vindas, o que aumenta o dinamismo da jogatina, O melhor de tudo, é que a experiência ficou muito divertida, respeitando a essência do original e permitindo novas ideias que foram muito bem aplicadas, o jogo da Dotemu, também responsável pelo ótimo Street of Rage 4, que já tem análise aqui no canal, tem aí no card, mostra que seus gráficos e a jogabilidade são importantes sim, mas a diversão ainda é intacta. Com uma gameplay dinâmica e movimentados desafios na medida certa, o jogo funciona muito bem para todas as faixas etárias e para todos os tipos de jogadores, desde casuais até os mais hardcores, ao entrar em um dos dois modos oferecidos no game, no modo história ou no arcade, o jogador escolherá um personagem para usar e, obviamente, estão disponíveis logo de cara os quatro Tartarugas Ninjas, a Repórter do Canal 6, a Angry O'Neal e o sábio Mestre Splinter. Vale reparar que, no modo história, podemos trocar de lutador a qualquer momento entre as fases. E esse histórico de competência das empresas envolvidas na transparência do jogo, os estágios são curtos, não se estendendo além do que deveriam, e a jogabilidade é simples, facilitando a aplicação de combos, os cenários e os inimigos são variados e bem animados, renovando o frescor durante a campanha. Enfim, a base para o jogo brilha e estava bem pronta. Outros elementos também contribuem para o fato replay do jogo, são os personagens encontrados em áreas secretas, que abrem um ponto no mapa do jogo, onde facilita que você encontre objetos perdidos pelas fases. É simples, mas incentiva a exploração e revisita os estágios. O colega de Eemplo no jornal pede por fitas de vídeo, enquanto os sapos guerreiros aguardam por seus insetos. Entre outros, tudo pode ser encontrado atrás de latas de lixo, ou para os objetos quebráveis nos cenários. Outra maneira de estender a duração são os desafios e as conquistas. Há desde tarefas simples, como arremessar três inimigos em direção à tela, ou evitar ser atingido por um obstáculo no cenário, até coisas mais complicadas, como não ser atingido durante todos os estágios. São elementos totalmente opcionais, que não exigem um desvio de custo na história. Eles estão totalmente integrados à campanha, o que facilita o interesse em completar os desafios colecionáveis, mas de qualquer forma, não conclui em nada, não atrapalha o seu progresso no game. O jogo fica mais divertido jogando com ao menos um amigo, o que é fácil entender para quem, quais situações, o Shattered Revenge é perfeito. Além de, obviamente, ser divertido, estar com alguém em tempo real, enquanto joga um game das satarugas ninjas, existem até mecânicas exclusivas para o modo multiplayer, como interações entre os personagens, para recuperar pontos de vida. Aqui, onde o jogo brilha de verdade, ver mais de um herói na tela combater nos ninjas e vilões, como a dupla Bebop e Rockstead, o Craig e o próprio Destruidor, é definitivamente uma experiência que vale a pena. Shattered Revenge é um excelente beat'em up, que vai direto ao ponto, focando nos combates, entregando uma jogabilidade precisa, tudo isso, aliado ao carisma dos personagens, a um bom humor presente em cada pixel, faz desse título uma preciosidade para os fãs de Tartarugas Ninja, tornando-se ainda mais especial, com a dedicação e a presença de tantas referências aos produtos anteriores. O jogo não se estende além do desnecessário, o jogo não se estende além do desnecessário, nem busca aumentar artificialmente sua duração. Mesmo assim, o fator replay é alto, ainda mais com a possibilidade de se dividir os controles com mais três pessoas localmente, ou até cinco pessoas online, criando um caos perfeito. Aqui, aonde o jogo brilha de verdade, ver mais os heróis na tela combatendo os inimigos, e uma experiência que vale a pena em Tartarugas Ninjas, Shattered Revenge é um ótimo resgate à experiência dos beaten-ups dos anos 80 e 90, um perfeito jogo para jogar com os amigos, sem deixar o jogo ser bem atual. Bom, indo nessa, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as atualizações, e galera, deixem aquele like para fortalecer, compartilhem os vídeos e fui!